Dois homens foram detidos e 48 quilos de mercúrio contrabandeados ilegalmente da Bolívia foram apreendidos pela Polícia Militar em Guajaramirim. A apreensão aconteceu durante patrulhamento do bairro Triângulo, após os agentes localizarem um carro com dois ocupantes. Ambos apresentavam atitude suspeita, segundo a Polícia Militar. Durante a abordagem, foi encontrado no carro o produto armazenado em frascos, prontos para comercialização ilegal, além de 2 mil unidades de desodorantes contrabandeados. Os produtos foram apreendidos e apresentados na sede da Polícia Federal, junto com os dois presos. O mercúrio é muito usado para práticas de garimpo e pode causar contaminação de rios, peixes, humanos e até do solo.